Olá, eu sou a Ligiane, professora do curso de Pedagogia da UFMS no Campo de Três Lagoas, e hoje eu vou socializar aqui nesse vídeo uma experiência de um projeto de extensão em andamento, em fase inicial ainda, intitulado Roda Putia, Danças Circulares e Brincadeiras de Roda. E mais antes de iniciar, eu quero já agradecer a todo o apoio e o suporte que a Comissão de Organização da Semana de Desenvolvimento Profissional da UFMS para este ano de 2023, temos aqui representada em especial pela professora Heloísa Helena Portugal, que tem nos ajudado em tudo o que precisamos. Então, muito obrigada e quero já parabenizar essa comissão por todo o trabalho realizado. O título que eu dei a essa apresentação é este aqui, Brincadeiras de Roda e Humanização das Relações no Interior da Escola, a experiência inicial do projeto de extensão Roda Putia. E até gostaria que vocês prestassem um pouco de atenção a essa imagem da Putia, porque eu vou falar um pouquinho mais sobre ela mais adiante. E achei bem pertinente apresentar os resultados iniciais dessa experiência, porque do meu ponto de vista ela vai muito ao encontro com o tema geral da semana, neste ano, que é a saúde mental, bem-estar e inteligência emocional. Desafios e tendências para inserção profissional e humanização do trabalho. E esse projeto de extensão, ele é desenvolvido a partir de uma perspectiva histórico-cultural de educação, de ensino e aprendizagem, que entende que a nossa humanização não nos é dada ao nascer. Ela é desenvolvida de acordo com as relações sociais que o indivíduo estabelece como meio, como a cultura. Então, quanto mais enriquecedoras forem essas relações, essas experiências, mais possibilidades de aprendizagem e, assim, de humanização, de desenvolvimento daquilo que é tipicamente humano. E é nesse sentido que esse projeto tem desenvolvido as suas atividades. Pode passar, por gentileza. Como surgiu? Vou contar um pouquinho da história do Roda Cotia, como surgiu e o que ele tem realizado até então. E vou também, trouxe algumas imagens para que vocês tenham uma ideia mais visual do trabalho realizado. Primeiramente, ele surge de um interesse genuíno meu de levar para o curso de pedagogia algo relacionado à música, ao folclore brasileiro, à arte, à dança. Algo que sempre me tocou profundamente e que a pedagogia me permitiu aprofundar. Talvez pelo vínculo que a pedagogia estabelece de forma muito próxima com a arte, a cultura, as diferentes áreas do conhecimento. Quando cheguei ao campo de Três Lagoas, há menos de quatro anos, eu senti que o curso de pedagogia me daria abertura para o desenvolvimento de um projeto dessa natureza. Eu senti que existia um espaço. Mas, logo veio a pandemia, então eu tive que esperar um pouco, engavetar o projeto para um momento próximo. Pode passar, por favor. Então, num primeiro momento, ele não foi expresso na forma de um projeto, e sim de uma iniciativa para a recepção aos caloros agora do ano de 2023. Por isso que é uma iniciativa bem incipiente mesmo, que nós começamos a conversar sobre ele, a nos reunir a partir de novembro de 2022, depois, com o retorno às aulas, passamos a nos encontrar para organizar uma atividade de recepção aos caloros. E por que Roda Coutilha? Pedi para vocês prestarem atenção à imagem, porque a Coutilha é o nosso símbolo. O nosso projeto se chama Roda Coutilha Primeiro, porque faz menção à cantiga tradicional, Roda Coutilha, que foi muito cantada e dançada por nós, nas nossas infâncias, nossos pais, nossos avós, que tem variações de estado para estado, mas que traz essa ideia da roda, das mãos dadas, da brincadeira coletiva, que é o que nós vamos procurar recuperar também, principalmente no espaço da escola, com as crianças que já não brincam mais tanto dessa forma, praticamente. E a cutia é o nosso símbolo, nós até nos intitulamos assim, os integrantes do projeto são chamados entre si de cutias, porque aquele animalzinho, lá do início, na imagem, é um mamífero roedor que tem o hábito alimentar, ele se alimenta de vegetais e frutos, e tem o hábito de enterrar esses frutos quando ele não come na hora. Então, ele enterra e ali ele deixa. Então, a cutia é uma semeadora natural, e ela contribui para o florescimento das regiões por onde ela passa, onde ela vive. Para nós, isso é entendido como um símbolo muito importante, porque é a nossa intenção, levar sementes de aprendizagem, de desenvolvimento, de humanização, de afeto, de amizade, de cooperação, de coletividade, que nós não sabemos onde vão dar, de que forma vão florescer, se vão florescer ou não, mas as sementes serão lançadas, essa é a nossa intenção. Pode passar. Com o retorno ao ensino presencial, no âmbito do curso de pedagogia, nas nossas reuniões de colegiado, temos discutido sobre a necessidade de trazer arte ao curso e ao campus. Pelo fato de termos percebido que essas mudanças sociais, a mudança da sociedade, desencadeou mudança em todos nós. Todos voltamos mais aflitos, ansiosos, um pouco mais fechados, mais receosos, mais tristes. Muitos sofreram lutos, sofreram perdas, viveram no desemprego, ou ainda estão nele, subemprego, e tudo isso afetou muito as pessoas psicologicamente, cognitivamente, fisicamente, emocionalmente. Então, nós sentimos que a presença da arte nos conectaria, nos permitiria essa conexão com a nossa própria humanidade e uma certa sensibilização, o que é muito necessário, é fundamental, principalmente quando nós estamos pensando em formação de professores. A formação docente, ela tem a sua dimensão técnica também, mas ela é também político-social e ela é humana, e essa dimensão humana não pode ser negligenciada. Então, temos pensado nisso, em levar para o campus, para o curso mais cinema, mais música, mais dança, mais literatura, mais fotografia, e o projeto é uma dessas iniciativas. Por favor. Ao desenvolver essa atividade para a recepção aos caloros, eu queria sentir qual seria a recepção por parte dessas pessoas que iriam ensaiar. Era um grupo muito pequeno, quatro pessoas ao todo, e das pessoas que iriam nos assistir, caloros, veteranos, os meus colegas de trabalho, inclusive, vale ressaltar aqui que todo o corpo docente de pedagogia nos apoia, a coordenação de curso, grupos de pesquisa, linhas de pesquisa, outros projetos de extensão, de ensino, desenvolvidos no campus. Nós temos parcerias hoje com várias instâncias, felizmente. E esse princípio de educar para humanizar, que se contrapõe diretamente às práticas às quais estamos muito habituados, à prática do individualismo, da competição, do isolamento, isso fez com que esses participantes se engajassem. Por algum motivo, o projeto, por estimular práticas cooperativas e permitir o desenvolvimento de amizades, de afetos, isso foi tocando as pessoas muito rapidamente. Então, desde o primeiro encontro, as pessoas participavam de uma forma muito feliz, muito por inteiro, e até me cobravam, me cobram até hoje, professora, quando é o próximo ensaio? O que nós vamos fazer? Qual vai ser o novo repertório? E aí eu senti que realmente havia uma receptividade por parte das pessoas, inclusive dos alunos e alunas da Louros, que já começaram a me procurar para participar da iniciativa. Pode passar? Aqui é uma fotografia, uma das fotografias desse dia, da recepção aos calores, com alguns docentes de curso, alguns veteranos calores. E a nossa proposta hoje, após a aprovação, já a oficialização do projeto, Ria Sibitroge, é desenvolver com adultos, cirandas e danças circulares, buscando levar a cultura brasileira e latino-americana aos nossos estudantes, que pouco conhecem a sua própria cultura, a sua própria realidade. Com as crianças, na educação básica, então, quem vai participar como integrante ativo do projeto? Alunos e alunas das licenciaturas. Com destaque a pedagogia, porque nasce da pedagogia, mas nós estendemos o convite a todas as licenciaturas. E pretendemos levar as cirandas infantis para as escolas. Na universidade, queremos fazer a dança no intervalo, pelo menos uma vez por mês, em espaços mais amplos, onde nós possamos convidar, onde haja trânsito de pessoas, para que essas pessoas também queiram dançar e possam dançar com a gente, se quiserem. Em eventos culturais e espaços, onde a nossa presença for solicitada, temos a intenção também de desenvolver projetos com idosos, no projeto que já existe na própria universidade, projeto institucional, e com docentes na educação básica, mas com a intenção de fornecer formação para esses docentes, para que eles possam também levar as danças circulares, as cirandas e brincadeiras de rodas para seus alunos e alunas. Pode passar? O que eu tenho sentido por parte desses integrantes, o que eles têm relatado, é que o projeto, apesar de, como qualquer outro dever acadêmico, exigir deles uma dedicação, compromisso, pontualidade, eles têm dito para mim que eles fazem isso com bastante alegria. Por quê? Porque existe a dimensão do afeto presente. o projeto tem contribuído para desenvolver essa sensação de pertencimento, para reforçar o senso de identidade ao campus, ao curso, à instituição, ao próprio grupo, o senso de coletividade, a percepção de que é possível desenvolver outro tipo de relação para além daquelas em que nós estamos acostumados, as quais nós estamos acostumados. e, por isso, o compromisso ativo, a cooperação que eu tenho percebido em todos os nossos encontros, em todas as tarefas. Pode passar? Trouxe aqui uma imagem, são duas fotografias da mandala que nós usamos para o centro da roda, acho muito bonita dessas imagens, para falar sobre o círculo, o símbolo circular, mas também a roda em si, as mãos dadas e o significado disso. Numa dança circular, existe sempre a necessidade de você ter um objeto no centro para que a roda, ela mantenha esse formato circular, ela é usada como referência, mas pode ser um outro objeto também. E esse círculo, as mãos dadas, muitas vezes, durante a brincadeira, as mãos se soltam, mas elas sempre voltam em algum momento, para a direita, para a esquerda, mas as mãos dadas simbolizam a unidade, a ideia de que, apesar das diferenças, nós somos uma coisa só. É a roda, não existe protagonismo numa brincadeira de roda, todos se olham de uma forma horizontalizada, todos se olham os olhos e está implícito ali, pedagogicamente, a ideia de que eu sou aquilo que você também é. O que eu sinto, as minhas necessidades e as minhas possibilidades, potencialidades e limites também estão presentes em você. Essa ideia de pertencimento, de respeito, de construção da sua própria subjetividade, mas uma subjetividade que não se faz sozinha, mas se faz no contato com o outro. E por isso, a necessidade de ser recípro, porque, de certa forma, se tudo acontece em círculo, aquilo que eu faço para o outro, para o mundo, acaba retornando para mim também, de alguma forma. Pode passar? Aqui eu trouxe alguns depoimentos desses nossos alunos integrantes, como o Tony, por exemplo, aluno do quinto semestre da pedagogia, que diz que quantos dias para chegar o sábado, a Vilma, essa aluna que está em destaque na foto, diz que a dança melhorou muito a sua autoestima e que ao dançar ela se sente a pessoa mais importante do mundo. A Amanda é uma aluna do quinto semestre também, a Vilma é do terceiro, que diz que na roda não há inimizade, se você não se entendia muito bem com a pessoa, estranhava a pessoa, logo isso faz amizade, fica tudo certo, porque a roda provoca essa aproximação. E a Adriana, uma aluna formanda, que entrou há pouco tempo, diz que agora a roda faz parte da sua vida, mesmo depois de formada, ela quer continuar participando. Pode seguir, por favor. Aqui nós estamos elaborando um painel, um cartaz para a recepção aos caloros, e eu tenho procurado coordenar dessa forma, a partir desses princípios, do engajamento, da participação, cada um escolhe as atividades com as quais se identifica mais. Então, a construção é coletiva, todo mundo leva muito a sério, mas faz com bastante responsabilidade e alegria também. Pode passar. Essa ideia do apoio mútuo, da não competitividade, mas colaboração, cooperação, a meu ver, é o que tem reforçado os laços, tem feito com que esses próprios integrantes, que eu chamo de veterantes, convidem os outros. eles convidam de uma forma muito motivada, venham participar, é muito bom, muito gostoso, é diferente, e aí os próprios alunos vão fazendo a divulgação e o grupo está aumentando. Pode passar. Outra questão importante, a roda é inclusiva. Trouxe essa imagem para mostrar uma dimensão dessa inclusão que é possibilitada na roda, que é a inclusão de diferentes faixas geracionais. A Amanda, à direita, é uma aluna que saiu do ensino médio e já foi para a graduação, então ela é muito jovem. A Vilma, já tem filhas praticamente da idade da Amanda, e as duas fizeram uma amizade, um laço de afeto muito forte, elas se ajudam, e é muito interessante esse crescimento, essa riqueza que a roda permite, que o projeto tem permitido, e assim nós vamos procurar trabalhar. Toda vez que a situação exigir uma atitude, reflexões e estudos sobre a inclusão, nós vamos buscar a melhor forma de fazer, porque entendemos que isso só tem a contribuir com todo mundo. Pode seguir, por favor. Aqui o painel pronto, o cartaz, eu vejo que tem sido desenvolvido também o senso estético dos alunos, ético, essa ideia, essa preocupação com o belo, tem sido muito presente nos nossos encontros e discussões, pode passar. Trouxe aqui uma imagem bonita de dois integrantes também, Alana e Christian ao fundo, com uma mensagem do Manuel de Barros que representa um pouco do que nós pensamos sobre o nosso trabalho, essa vivência externa nos permitiu esse contato mais íntimo com a natureza, o estreitamento de laços e o contato com a comunidade. Nós sentimos uma recepção interessante por parte da comunidade que passava, bastante curiosa, acenava para nós, foi muito boa a vivência. Pode passar? Aqui umas imagens desse dia, dessa manhã de domingo, pode passar. Em relação a ensino e aprendizagem escolar, nós podemos afirmar que a brincadeira de roda desenvolve noções de tempo, espaço, lateralidade, coordenação motora, equilíbrio, atenção e memória que são funções psíquicas superiores e conhecimentos gerais a respeito do espaço da sociedade, o folclore brasileiro é muito rico neste sentido, conhecimento a respeito do corpo, da mente e todas as suas potencialidades. Então, vale muito a pena, esses alunos já são, muitos deles, estagiários, atuantes na educação básica e já tem levado esse conhecimento para lá. Pode seguir? Há uma autora chamada Glaucia Helena Rodrigues, que ela é focalizadora de danças circulares e ela diz que o corpo flexível é também uma mente flexível, porque corpo e mente são uma coisa só. Então, quando o corpo vai se movimentando, a mente também vai se abrindo a novidade, vai ressignificando as supostas verdades, vai problematizando preconceitos, o que é imprescindível para a formação de um professor, que precisa estar aberto à diferença. Pode passar mais uma imagem das nossas brincadeiras, pode passar. E eu agradeço a atenção, a oportunidade de fazer essa síntese do nosso trabalho, pode passar, por favor, e deixo aqui ao final o meu contato como coordenadora do projeto, ligiane.silva arroba ufms.br para quem quiser conversar com a gente, conhecer um pouco do Rodo Cotia, estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada.